E aí galera, beleza? Aqui ensinar vocês a como passar da vila Resident Evil 4 com duas granadas desde o começo aqui para um new game E o segundo hand E aí 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 PGN O Подобas 11. 11. 12. 16. 16. É hora de rezar. Temos que irnos. Lord Suttler. Não, Valdemar. Valdemar. Onde está todos indo? Bingo?